Música Falaremos agora com o Dr. Edmundo Filho sobre a varicela mais conhecida como catapora. Dr. Edmundo, o que é a doença varicela? Varicela é a doença infectocontagiosa mais comum da infância. A maioria das vezes é benigna, mas ela pode ser fatal. E quais são os sintomas dessa doença? A varicela é uma doença que se caracteriza por febre, mal-estar e bolinhas no corpo, principalmente na face, no tronco, no couro cabeludo e menos nas extremidades, que evoluem rapidamente de uma manchinha até bolinhas que rompem, viram feridas e crostas, secam e a doença normalmente vai embora. E como que ocorre a transmissão? A transmissão da varicela acontece normalmente através das vias aéreas. Quando a gente está falando, a gente cospe gotinhas que podem contaminar aquela pessoa que está próxima. E através do contato direto com objetos recém-encostados na pele de pacientes que estejam com as lesões vivas em fase de transmissão. E como que é feito o realizado tratamento? O tratamento da varicela, quando ela não complica, é sintomático. Medica-se a febre, banhos frequentes, uso de alguns produtos para tirar o pruri da coceira, que é uma característica muito importante da doença. E mais nada. O problema da catapora, da varicela, é quando ela complica. E ela exige tratamentos bem mais cuidadosos, com necessidade de, às vezes, internação e procedimentos muito apurados, porque ela pode levar ao óbito. E como a pessoa pode se precaver? A varicela, desde 2013, foi introduzida como uma vacina do Plano Nacional de Imunizações. Ela já existe nas clínicas particulares há muitos anos. A primeira vacina foi feita em 1964. E ela é feita a partir de 12 meses, com reforço de 3 meses após a primeira dose. Então, com 15 a 24 meses, para as crianças e nos adultos, a varicela pode ser feita, quando houver exposição, em duas doses, com intervalo de 30 dias. Não se faz vacina de varicela para gestantes. Qual é o maior período de incidência da doença e por quê? Normalmente, o período de incidência são os períodos que antecedem o inverno e que são posteriores ao inverno. Então, no outono e na primavera, a gente vê mais casos. Mas os surtos aparecem durante o ano inteiro. E o consumo de líquidos, como sucos, água, elas podem ajudar no tratamento? Sem dúvida. Uma boa alimentação faz parte na recuperação de todas as doenças, não só da varicela. E depois de infectado, quanto tempo dura a doença em média? Depois que você pega a doença, que você é infectado, você tem um período de incubação que dura aproximadamente 14 a 16 dias. E o período de estado de doença com as bolinhas e com as crostas até secar, dura um período de aproximadamente 7 a 14 dias. E ela é contagiosa enquanto existirem lesões ativas. Quando as lesões secarem, não acontece mais nada, você não transmite mais a doença. E é possível uma pessoa pegar a catapora pela segunda vez? É possível. A gente lê nos livros textos que ela dá imunidade permanente, mas isso não é verdade. A gente viu em algumas situações pacientes vistos com o diagnóstico pela segunda vez da varicela. E gestantes devem tomar mais cuidado? E por quê? As gestantes devem tomar um cuidado muito redobrado, porque se a varicela ou a catapora acomete uma gestante, o seu feto pode ter uma embriopatia fetal extremamente grave. E essa doença vai ser grave durante o início da gravidez e principalmente perto do neném nascer. Com lesões e sequelas gravíssimas que podem, inclusive, levar a criança ao óbito. E se não tiver que ter pego aí na catapora, vale tomar a vacina já? A prevenção é a única forma de a gente evitar a doença. E o grande problema da prevenção da varicela é que ela também ajuda a começar a prevenção das suas complicações futuras, como o herpes zóster, que você vai falar daqui a pouco. E a varicela, ela pode evoluir para doenças mais graves? Ela pode complicar com doenças graves. E as complicações da varicela são principalmente em crianças grandes e em adultos. E essas complicações podem ser desde uma pancreatite, uma púrpura, uma encefalite, doenças neurológicas graves, síndrome de Guillain-Barré e, de uma forma comum, as infecções de pele, que sempre deixam alguma cicatriz. Se você olhar a população geral, a maioria das pessoas são acometidas em alguma fase da vida pelo vírus, tem alguma cicatriz da catapora que nunca mais desaparece. E quais são as suas dicas finais? Prevenir, aos 12 meses, fazer a primeira dose da vacina da varicela, repetir essa vacina como um reforço com 15 meses, no máximo até 24 meses e todas as pessoas que ainda não tiveram a varicela podem fazer a vacina sempre, mesmo adulto, com intervalo de 30 dias entre uma dose e outra para garantir realmente o efeito protetor. Em relação à varicela, antes da gestação, todas as mães que têm varicela antes de estar grávidas, elas têm uma quantidade de anticorpos que passa a proteger a criança, na maioria das vezes, até 4 a 6 meses. É um motivo que nos deixa felizes porque a vacina é feita a partir de um ano, então existe uma cobertura parcial. Já em função disso, a gente sugere que todas as pessoas que pretendem engravidar e que são suscetíveis à doença, façam a vacina antes de engravidar. Obrigado. 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 Obrigado.